Bom dia, gente. Tudo jóia? Espero que esteja tudo bem com todos aí. Passamos aí por um período atípico, né? Um período de dificuldade, mas é nesse tipo de período. Então, se do estudo, eu vou tomar emprestado aqui um... sabe as palavras do nosso professor Cleodinho? Que é o seguinte, garra nos livros, senão a enxada vem, né? É isso aí, gente. Vamos começar, então, nossas atividades remotas. Vamos adotar a dinâmica de iniciar aquela correção da lista de exercícios. A gente vai tentar ter os horários de atendimento normal, via chat ou Google Meet. Vamos tentar manter isso, né? Manter os nossos atendimentos. E aí, gente, pelos atendimentos, os exercícios que vocês tiverem dúvidas, tenta me mandar antes, me enviar antes esses exercícios para a gente, no atendimento, a gente discutir esse exercício, correto? Então, em primeiro momento, vamos fazer uma revisão dos nossos balanços de massa que a gente estudou até agora. Iniciar aí com a questão 18 da lista. Então, você já tem condição de fazer todos os exercícios da lista. E vamos começar aí com essa questão 18 para a gente tentar aí discutir ela, né? Gente, primeiro, esse exercício, ele fala o seguinte, ó. Deseja-se separar por destilação uma mistura F cuja composição é 50% de A, 30% de B e 20% de C. Então, é uma mistura aí com três componentes. A operação unitária é uma só, é um destilador. A gente tem, então, essa mistura aqui, ele chamou de mistura F. A composição dela aqui, a gente colocar a porcentagem de cada componente, 5% de A, 30% de B, 20% de C. Aí ele continua assim, ó. O destilado ou produto de topo deve ter uma razão em quantidade de matéria destilado carga D sobre o F. Então, ele chamou o destilado de D. Ele chamou esse destilado, essa corrente aqui, ele chamou ela de D. Ele fala assim, significa que a vazão do produto de topo é 60% da vazão de entrada. Se a vazão de entrada é F, D, então, ele me falou que é 0,6 de F. Certo? E uma composição, aí ele me dá essa composição aqui, eu já coloquei, ó, 80% de A, 18% de B e 2% apenas de C. Aí a gente tem aqui esse valor que ele me deu, ele chamou de D, eu deste lado, e falou que ele é 60% de F. Então, eu já posso trabalhar com o incógnito a menos, a D não me interessa nesse momento, eu posso chamar ela de 0,6 de F. Aqui no produto de fundo, que ele chamou de resíduo, né, ele pergunta aqui, ó, qual que é a razão de quantidade de matéria de resíduo carga? Eu vou deixar essas perguntinhas aqui para o final e vamos continuar, então, aqui o balanço de massa da forma que a gente está acostumado, depois a gente volta nessas questões, ó. Esse resíduo, então, ele chamou de B, a composição dele é desconhecida, então eu não sei qual que é a porcentagem de A, a porcentagem de B, a porcentagem de C eu não vou chamar de Z, se quiser pode chamar de Z, né, mas a gente sabe que a soma de todas as porcentagens de uma mistura tem que dar 100%. Então, se eu somar todos esses componentes aqui de D, vai dar 100%, esses componentes de F, vai dar 100%. Então, quando eu escrevo assim, eu facilito a resolução do balanço de massa, porque a gente tira uma incógnita aí, né, e ele me dá uma outra informação, ó, quando não se tem as vazões que envolvem o processo, pode-se estabelecer uma dada vazão de entrada. Pois a composição, as frações da mistura, não haverá alteração. Então, parte do princípio que as misturas são homogêneas, então, eu posso adotar uma quantidade qualquer aqui de entrada, uma base de cálculo, que chama isso, ele falou pra gente adotar, geralmente utiliza 100, pode utilizar 1.000, pode utilizar 500, não importa o valor, porque nesse caso o que interessa pra gente, então, é conhecer as frações aqui do resíduo, né, Então, complementando aqui o fluxograma, a gente pode fazer o balanço total, né, que pra mim aqui não vai ter necessidade, eu poderia fazer direto, ó, porque ele me fala que 60% é o destilado, então 40% é o resíduo. Mas, pra gente fazer o balanço certinho, um processo sem reação, sem vazamento, sem acúmulo, é do tipo que entra igual que sai, o que entra é F, o que sai é D e B. Ele chamou de D e B, né? A gente sabe que se eu usar uma base de cálculo 100, entra 60, a quantidade que sai de B é 40. E aqui, gente, eu coloquei interrogação, porque ele não me falou em qualquer unidade que esse processo está. É uma vazão? É um processo embatelado? Ele não me falou, ele não me deu mais informações. Então, eu coloquei simplesmente 40, né, pra gente, então, saber que a cada 100 partes de F, 60 vai pro topo e 40 vai pro fundo, né, deste lado. Então, esse balanço é um balanço bem simples, o balanço total poderia fazer direto. Sim, né, poderia fazer direto. Não precisava nem escrever o balanço. Mas a gente escreveu aqui só pra ficar completinho. O balanço pra espécie A. Também é do tipo que entra igual que sai, quanto que tá entrando nessa? 50% de F, que a gente chamou de 100. No topo, tá saindo 80% de 60. E no fundo, X% de 40. E o B a gente adotou como ele vale 40. Então, nossa equação, uma equaçãozinha simples, ó, 50 é igual a 48 mais X vezes 40. Essa equação, 40 passa pro outro lado aqui negativo, dá 2, é igual a X vezes 40. X é igual a 2 dividido por 40. E aí, né, gente, 2 dividido por 40, deu 0,05. Então, esse 0,05 significa o quê? Que a gente tem 5% de A nessa corrente. Então, a partir de agora, falta só uma incógnita pra gente conhecer. Só a incógnita Y. Porque a partir de Y eu consigo conhecer essa terceira incógnita aqui, que a gente poderia ter chamado de Z. Mas pra facilitar, eu coloquei que Z é igual a 1 menos X menos Y. Certo? Então, vamos lá. Balanço pra espécie B. Também, balanço sem acúmulo, sem reação química, sem vazamento, que entra igual que sai. Nesse caso, de B, tá entrando. Deixa eu pegar aqui a canetinha pra gente relembrar disso, né, gente? Gente, essa porcentagem aqui de B, eu não posso colocar que tá entrando 30% de B, tem que ser 30% de alguma coisa, né? Então, esse aqui é 30% de F. E a gente adotou que F vale 100. Se F vale 100, fica mais fácil da gente fazer os cálculos, né? Porque aí a gente viu que o D vale 60 e o B vale 40. Então, balanço pra B. Quanto que entra? 30% de 100. Quanto que sai? Aqui, nessa parte aqui, ó, no topo, tá saindo 18% de 60. Então, tá aqui, ó. 18% de 60. E aqui embaixo? Vai sair Y% de B. Y% de B, eu já saí 40. Monto aqui uma nova equação aqui do primeiro grau, ó. 30 é igual a 0,18 vezes 60 dá 10,8. Y vezes 40. Passo esse 10,8 aqui subtraindo. A gente tem 19,2 é igual a Y vezes 40. Essa continha aqui dá 0,48. Ou seja, nessa parte aqui, tá saindo o quê? Essa composição aqui. Deixa eu pegar a canetinha. Tá saindo aqui nessa corrente, 5% de A. E quanto de B? A gente calculou ali 48% de B. Para completar aqui, o 100%, esse cálculo aqui mostra para a gente. 48 mais 5, 53 menos 100, 47% de C. E a gente percebe que a soma aqui dá 100%. Então, a gente descobriu todas as incógnitas. Olha aqui, eu fiz essa conta aqui bonitinha. Em vez de fazer direto aqui do jeito que a gente fez, só pelo raciocínio, eu fiz ela aqui, ó. Z igual a 1 menos X menos Y. Escrevi aqui embaixo, ó. Z igual a X menos Y. O Z foi igual a 1 menos 0,05. Ó, o 0,05 aqui. O 0,48. No final, o Z deu 0,47, que é uns 47% de C. Certo? Então, resolvemos o balanço de massa. Toda pergunta que ele fizer vai vir desses cálculos que a gente fez, dessa nossa resolução. Então, vamos ver aqui. O que ele pede? A razão de quantidade de matéria resíduo carga. Gente, ele falou que a razão aqui não era 0,6. Ele não falou, ó. A razão do destilado carga, ó. Deixa eu voltar aqui. Cadê a nossa canetinha? Ele falou que D, que é o destilado. Esse aqui é um D, tá, gente? D sobre F, ele deu no enunciado que é 0,6. Ou seja, a cada uma parte de F, sai 0,6 de B. Então, se entrou 100, saiu 60. A razão de resíduo carga, então, vai ser B sobre F. O B, eu sei que é 40. O F, eu sei que vale 100. Essa razão aqui dá 0,4. Então, isso é um conceito que é um pouco diferente da forma que ele pediu, mas tudo vem do balanço. A razão de quantidade de matéria de resíduo carga. D sobre F, 40 sobre 100, 0,4. Então, a letra A, simples assim, né? Se um é 0,6, o outro é 0,4. A composição do resíduo B. A composição do resíduo, tá aqui, o balanço de massa me deu a composição. 5% de A, 48% de B, 47% de C. Essa forma de escrever aqui, ó, é a forma que a gente tá acostumado, né? Eu coloquei a informação nos balanços aqui de uma forma diferente, mas sempre... Tá? Letra C. A recuperação do componente A no destilado D e A do componente C no resíduo B. Gente, essa recuperação do componente A, vamos colocar aqui o componente A, no destilado D, ele tá querendo saber que, ó, de tudo que entrou de A, quanto que a gente conseguiu recuperar aqui? Ó, simples assim, ó, tudo que entrou de A não foi 50? 0,5 vezes 100. Então, tudo que entrou foi 50. Tudo que saiu... Esse aqui... O que entrou? Tudo que saiu de A foi... Vamos olhar ali, ó. 0,8 de 60. Então, 80% de 60 é 48. Então, se a gente falar quanto que a gente conseguiu recuperar de A? Vocês concordam comigo que a gente perdeu só duas partes? Só duas partes, ó. Aí eu tenho que fazer a continha, ó. 50, que é todo o A que entrou, está pra 100%. 48, que é todo o A que a gente conseguiu recuperar, está pra X. Aí a gente vai ter essa continha. 48 corresponde a quanto? De A. Aí a gente tem que fazer a continha. Vou fazer aqui a continha rapidinho. Ó. Vamos lá usar a calculadora. 48 dividido por 50. 0,96. Então, é isso, né? A gente tem aqui que a gente conseguiu recuperar 96% de A. Então, o seu destilador teve essa eficiência pra recuperar A. 96%. Se eu quiser uma recuperação melhor, eu poderia fazer esse A aqui e voltar pro processo, né? Misturar esse A, reciclar esse A. Mas não é o caso. Ele pede qual que é a recuperação do C no resíduo, ele pede que é a recuperação de C no resíduo B. Gente, de C, quanto que entra de C no processo? A entrada do componente C, ela equivale a 20% de 100, que é 20. Quanto que sai de C no resíduo, o que ele chamou de B? Quanto que sai? Saiu, vamos olhar aqui, 47% de 40. 47% de 40 dá 18,8. 18,8. Então, eu posso fazer uma regra de 3, ou então, da forma que a gente fez aqui pro componente A, ou então, eu posso simplesmente colocar o que saiu, 18,8, dividido pelo que entrou, nesse caso entrou 20, a gente faz 18 sobre 20, dá esse cálculo aqui, deu 0,94, que é a mesma coisa que a gente falar que é 94%. Ok? Então, são exercícios que pediam algumas questõezinhas um pouco diferentes do que a gente está acostumado, pro balanço de massa, mas o importante mesmo é a gente saber fazer o balanço pra todos os componentes, achar as incômodas e por aí vai. Correto? Depois, na próxima aula, eu escolho um outro exercício pra gente testar, e já vou pedir pra vocês, ir tentando terminar a lista, me entregar, as questões que vocês não conseguirem fazer, me manda, por favor, pra gente tentar discutir elas no atendimento. Ok? Valeu, gente, muito obrigado, até a próxima aula. Tchau.